Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês que dá para cultivar alface, cheiro verde e tomate em vaso, beleza pessoal? Vou mostrar para vocês aqui, todos os meus vasos tem alface e cheiro verde e eu vou fazer uma colheita hoje, tá bom? A primeira colheita que eu vou fazer, eu vou colher esse pé de alface roxo aqui, ó. Vocês conhecem o alface roxo, gente? Olha só a qualidade desse pé de alface, olha só gente. Chega, brilha. Coisa mais linda, né? Pois é pessoal, tudo 100% orgânico, tá bom? Eu colhi isso daqui e eu vou mostrar para vocês onde tem mais plantado, chega aí. Olha só pessoal, todos os vasos tem, tá vendo? Ó, cheiro verde, tá vendo? Coisa mais linda, muito cheiro verde, olha só. Então dá para você cultivar, tá bom? Frutíferos no vaso, tá? Cheiro verde, alface, ó, tem mais aqui pequeno, tá vendo? Ó, mais dois aqui, ó. Tá vendo? Tem mais tomate aqui, ó. Vendo? Olha só. Olha só a qualidade desse tomate, ó. Coisa mais linda, né? Tem dois pés de tomate nesse vaso aqui de 15 litros, ó. Tá vendo? Tem dois pés de tomate aqui, ó. Ali tem mais, gente. Eu vou mostrar para vocês ali, ó. Vou passar aqui na frente da câmera, tá? Para mostrar mais para vocês. Olha só a qualidade desse cheiro verde aqui, gente. Olha só o tamanho. Gigante, né? Lindo, lindo demais, ó. Tem até um pé aqui gigante. Vê se eu consigo tirar ele para mostrar para vocês o tamanho dele, ó. Olha só. Olha só. Gente, é um cheiro maravilhoso. Que pena que não dá para vocês sentirem o aroma disso daqui, ó. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Que satisfação, né? Ó, tem mais por aqui, ó. Tá vendo? Tem mais dois por aqui, ó. Esse daqui é um pé de lixia bengal, gente. Olha como é que ele está florado. Olha a coisa mais linda e espetacular. Ó. Tem mais um pé de lixia aqui, ó. E tem mais dois pés de alface roxa aqui, ó. Tá vendo? Nesse vaso ali, ó. Tem mais dois ali, ó. Lindo demais, né? Aqui para trás tem mais, ó. Tem mais dois pés de tomate aqui, ó. Tá vendo? Tem mais um pé de capim santo. Tem batata plantado também. Ó. Tem mais por aqui, ó. Tá vendo? Tem mais um aqui. Tem mais um ali, ó. Tem mais aqui, gente. Olha só. Que fantástico, tá vendo? Olha isso daqui, gente. Mais um pé de alface aqui, ó. Tem mais dois aqui, tá vendo? Pessoal, quando você for plantar ou cheiro verde e alface, você sempre planta. Aqui, por exemplo, eu faço assim. Eu posto cinco pés em uma semana. Na outra semana, pronto mais cinco. E na outra, pronto mais cinco, tá? Que é para não ficar tudo velho ao mesmo tempo, tá? Então, você vai dando tempo, fazendo uma escadinha. E você vai sempre ter, tá bom? E nunca vai acabar. Então, pessoal, é bem possível, tá? Para você cultivar, tá? É, frutíferas, é, utaliças no vaso, como vocês estão vendo, ó, tá? E fazer ótimas colhetas, ter uma satisfação 100% orgânica, gente. Isso aí é espetacular, tá? Então, vamos deixar de preguiça aí e vamos cultivar. Beleza, gente? Abraço aí e até o próximo vídeo.